E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um mod de mapa para seu GTA San Andreas É um mod de favela, conhecido como Favela do Base 5 Que foi compartilhado pelo site da Mix Mods E este novo mapa que vai ser adicionado aqui no GTA San Andreas Havia sido feito pelo Base 5 mesmo, o autor Só que foi corrigido, muitas coisas reditadas no mapa Removido a maioria dos bugs e erros pelo próprio Junior DJ JR Do outro lado do site da Mix Mods Ele fez várias correções nesse mapa Então eu vou fazer a demonstração daqui para vocês verem como é que está ficando Porque ainda não é 100% oficial esse mapa ainda Talvez futuramente vai ter novas missões Vai ser adicionado novos objetos Então vamos esperar aí para ver Vou deixar o link direto lá para o site da Mix Mods Você faz o download lá no site do Junior E pode instalar diretamente no Mod Loader E outra coisa, são dois mapas de favela que eu vou estar compartilhando Primeiro eu vou compartilhar esse do Base 5 E no próximo vídeo eu compartilho aí Eu vou fazer a demonstração do mapa Do... Aqui ó Cidade de Deus Aqui ó Favela, tá? Então eu vou demonstrar primeiro aqui ó Favela Base 5 Então eu aumentei a prioridade 100% Para ele sobrescrever arquivos Se vocês tiverem modificações de outros mapas Vocês procurem desativar só para fazer o teste nesse mapa aqui E também se tiver pacote de texturas Eu tive que desativar o meu também Porque senão trava Tá? Com o meu pacote de texturas aqui Vocês deixem... Procurem deixar o máximo original possível Em relação a texturas e... Estruturas 3D modificadas aí no seu GTA Tá? Para poder carregar o mapa Só para vocês poderem testar aí de boa Então a localização aqui ó A entrada principal é aqui ó Tá? Aí vai ter alguns ícones no radar aqui Que é a localização de lugares, tá? Uma taça aqui seria um bar Uma... Uma casa que você pode entrar aí Fazer... Gravar o seu... O seu jogo Aí o save game E aqui seria uma... Uma área de festas aqui Pros pancadões Tá? Então vamos lá Vou até marcar aqui ó A entrada no local Vou lá rapidinho A principal entrada seria essa daqui mesmo Tá? Teletransportar para lá Certo ó Já estou aqui perto do local ó Você já vê novos... Novas casas ali ó Deixa eu pegar um... Um veículo aqui Para a gente ir lá de boa Como se estivesse andando de boa né? Demonstrar por dentro Olha só O cenário tá bem legal né? Novas casas aí ó O pessoal que gosta de... Modificar o GTA ó Tá bem legal hein? Olha só o clima né? A ambientação ó Ficou bem diferenciado A partir daqui ó Se vocês olharem no mapa ó Vocês podem seguir ou a estrada aqui pretinha aqui ó Rua normal Ou a área onde tá esses de terra aqui Também vai dar acesso ao mapa todo por dentro tá? Esses caminhos aqui de... De terra mais marronzinho aqui ó Tá? Só que eles terminam aqui nesses pontos aqui tá? Aí você pode andar pela... Pela favela toda Através dessas estradinhas aqui Do mapa tá? Bom Como eu estou de dia né? Deixa eu mostrar aqui a hora Cadê a hora? De dia Você vai andar Você pode entrar por aqui Pela esquerda Onde tá vindo esse veículo Ou pela direita Vamos ver aqui pela esquerda primeiro Tá da hora Muito legal As pessoas andando Eu tô utilizando aqui o parque de veículos do... Pra quem quiser perguntar aí Vou deixar tudo na descrição aí O parque de veículos Do Nogueira aqui ó Play Gamer Parque de pé de chave swag Aqui ó Que eu tô utilizando também E o parque de armas do exército brasileiro Tá tudo no meu blog aí o download Só jogar, pesquisar assim mesmo Esses nomes aí que vocês encontram tá? E o parque de áudio em Sunnit também ó A Brasília é aqui bacaninha né? Tá bem legal Aí a partir daqui ó Você vai ter que ir a pé Tem uma área aqui ó De construção É só seguir um local no mapa Aqui ó Você pode ir subindo aqui Olha que bacana né? Tá bem realista né? Os tijolos Todas as estruturas E aqui seria a área de Do pessoal fazer os pancadões tá? Só que como tá de dia Não tem nada Tem só algumas pessoas sentadas aí no banco Tem uma mesa de DJ aqui Que o Junior DJ colocou Tá? Ele arrumou aqui Algumas coisinhas aqui no palco Aqui nas estruturas Que estavam bugadas Vocês vão ver tudo lá No No site aí da Mixmode Tudo que ele fez Aí corrigiu Ele tá explicando direitinho tá? Então Indo pro sentido aqui ó É muito grande aqui Sentido aqui a casa dele ó Isso aí anda não Uma mulher subindo aqui ó Vamos ver Vamos subir aqui pra ver Vai ter algumas pessoas aqui Passeando né? Só vendo a paisagem Vamos lá Tá bem legal aqui hein? Aí tem os caminhos Que é as trilhas né? Que você pode seguir Pra dar um rolê ó E olha aqui a casa ali ó Já tem um ícone aqui na casa né? Em cima do Radazinho ali Do disquete Então você pode Tá entrando também ó Olha aí Olha é cheio de coisa aqui Som Armas Tem até um cofre com dinheiro Deixa eu desativar aqui Não fica atrapalhando Olha aí Tapete de onça aqui Bomba Cerveja Espalhado pela casa Uns pacotes com muamba aqui E aqui pra você Salvar aqui ó Tá legalzinho aqui ó Bem legal né? Aí você pode Deixa eu ver em outros horários Como é que fica aqui ó Três horas da manhã Seis Ó o pancadão começando Balada G4 O pancadão tem um horário pra começar Das 22 horas até as 5 da manhã Tá? Tem uma localidade aqui ó Muito grande aqui ó Vamos dar uma visualizada assim Por alto Pra gente ver a dimensão né? Tem uma área aqui ó Canos de esgoto Aqui passando Né? Olha aqui mais canos de esgoto Aqui ó Olha ali a visão da favela Que bacana Bem legal né? Muito grande Olha só Olha só o tanto de casa Muitas casas Muitas Muitas casas Tem umas pessoas passando ali ó Muita casa Olha O mapa é grande hein Bem legal hein? Agora vamos ver aqui a noite Como é que fica aqui o O pancadão Porque você pode adicionar uma música Tá? Dentro da pasta música Lá dentro da pasta Cleomodius Que vem junto com Os As modificações do mapa aí Vai vir uma pasta música Tá? Vocês leiam lá um arquivo O Diego Tipo que o Junior DJ Ele explica Como você pode estar adicionando a música Para trocar na hora do Do pancadão A noite Né? Você escolhe a música MP3 ó Olha só Já tá até como ele tá tocando aí Apenas Renomei a música Escreve A palavra Música Sem acento No U Tá? Escreve direto Música E coloca o arquivo MP3 Dentro da pasta Música Quando vocês Abrirem aí Vocês vão entender Ó Conforme você vai chegando Perto né Do pancadão Aqui ó Já vai tocando O áudio aí Por aqui agora Colocar bem no escurão Aqui da noite Olha só Como é que fica Bem legal Né? Com o policial Aqui amarrado Nos pneus Aqui morto Música Esse caminho Aqui tudo dá acesso Opa 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 Olha que bacana Agora já tem Muitas pessoas Música Música Mas a gente vai ter que esperar mesmo algum tipo de atualização né que é praticamente um beta né é isso aí galera quem quiser testar é só fazer o download direto no site da mixmod está aí o link na descrição e instalar no seu gta san andreas através do mod loader beleza então galera então fui